Ó, que que é isso, que é isso, que é isso ali? É o Minion? É o Minion! Apareceram duas casas totalmente esquisitas aqui na vila, Iago. Como, cara? Peraí, tem alguém ali. O que que é aquilo? É o manteigodão? Não! É o pintinho! Ah! É o... Ei, cadê a mãe? Mano, olha isso daqui, Iago. O abacaxi cabeçudo, velho. É verdade, você vai falar isso, eu conheci o abacaxi. Quê? Abacaxi. Você conheceu o abacaxi? Não, eu reconheci que era o abacaxi, né? Ah, achei que você já conhecia ele na feira, que você já tinha visto ele na feira desse jeito. Não, não, só os irmãos. Desafio da casa de Spectrit. E esse daqui é desafio da casa de... Ué, tá escrito desafio da casa de Spectrit também. Será que esse é um bloco diferente? Ué. Que estranho. Ué, se os dois precisam da pessoa igual, vamos fazer um só. Não, não é igual, né, Iago? Não é uma Spectrit que a gente conhece, e esse daqui pode ser disfarçada, né, de obsidian. Ah, é verdade. É verdade. Bom, vamos ver então o que a gente precisa fazer aqui pra participar, ó. Esse daqui precisa de um peitoral de folha, né, que a gente tem que cortar a folha. E esse daqui, 16 penas. Aí, eu falei pra você que era um pintinho. Olha lá. Ah, é verdade, ué. Eu já sei. Eu já sei. Ele tá com vergonha que não nasceu as penas dele ainda. Ele quer tudo isso de pena pra fazer uma capa, eu acho, pra ele. Ah, achei que você ia falar que ele tá com vergonha, que ele tá sem bico. O bico dele não é grande, olha lá. Cadê? Não, o bico dele tá crescendo, mas, ó, se eu fosse ele, ficaria também com vergonha de não ter pena. É verdade, né, mano? Nossa, Deus. Tá até complicado. Você tem pena dele? Se eu tenho pena dele que não tem pena? É? Meu Deus do céu, mano. Ah, e olha aqui, ó, eu lembrei de uma coisa, ó. Pra gente conseguir pena, ao invés da gente derrotar a galinha, a gente coloca elas aqui na mob farm, tá ligado? É verdade, verdade, verdade. Aí já facilita pra gente. Bom, então eu vou pegar a armadura aqui. E, galera, enquanto a gente tá preparando aqui as nossas coisas, eu quero pedir pra vocês deixarem aquele joinha no vídeo. Não perca seu tempo, deixa agora já seu joinha, se inscreve também se você ainda não foi inscrito. E vamos lá, Iagão. Tá pronto? Eu que eu mais tô, vamos que vamos. Ah, vamos pegar o laço pra gente poder capturar uma galinha, né? Ah, eu pensei que você ia participar do... sei lá, como é que é? É, é, é... É rodeio? Rodeio, é. É, falei isso, vai pro rodeio, cara? Que isso? Ih, vou pro rodeio aqui, ó. Peguei uma galinha já, no laço. Agora eu vou colocar ela lá pra ela produzir pena pra gente. Só um minutinho. Prontinho. Tá lá. Agora, mano, como a gente tem que fazer aquele peitoral de folha, a gente precisa de tesoura pra cortar a folha. E eu tô sem ferro. Então tem que pegar ferro. Eu também não tenho ferro, não. Então vamos lá pegar ferro. Cuidado com os villager do mal, que eles tão tramando alguma coisa aqui, ó. Será? Quando eu faço rodinha assim, pode saber, véi. É verdade. Eu também, é o que eu sempre falo. Rodinha de villager. Cadê a caverna? Nossa, cuidado. Aranha venenosa, já avistei. Cadê? Ô, 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 ô. Tem uma exigência, viu? O quê? Tem que começar a deixar arco e flecha. Ah, você vai ter que ajudar a fazer. Não aguento mais ficar tomando picada das aranhas venenosas. Olha aqui, olha onde ela tá. Toda hora tem que ficar tomando leitinho. Vai, pega. Pega. Aí, ó. Bala pro céu, tô envenenado. Nossa, o que é isso, cara? Você não acerta aranha, Argo? Não acerta. Meu Deus, é verdade. Tem outra aqui, velho. Fui combado. Olha isso aqui. Meu Deus, o bicho é forte. Mano, é muito rápido, velho. Na moral. Essa daí, acho que eu não tô comendo muito espinafre. Espinafre. Ó, cacho ferro, cacho ferro. Não, achei, achei, achei a caverna. Nossa, tem outra aranha aqui, Argon. Nossa, mano, achei ferro aqui também. Achei carvão, achei carvão. Achei um monte de ferro aqui também. Boa, boa, vamos pegar. Ó, peguei três ferros. Ah, tem outra aranha aqui. Não, 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 meu Deus do céu, não, não. Nossa, mano, achei, ó. Cinco pra mais. Três, pronto, peguei três aqui. Já dá pra fazer mais de duas tesouras, mano. Peguei onze. Sério? Nossa, nós estamos feitos, então. Já tô indo pra casa. Você sabe voltar pra casa? Dá pra fazer um peitoral de tesoura. Iago, peitoral de tesoura. Ó, tô aqui, ó. A casa é nessa direção, não vai se perder não, hein. Tô te vendo, seu cabeça. Vou espalhar um pouco de tranquila no chão pra você acompanhar o caminho. Jamais. Ó, pode ir pegando aí, ó. Vai pegando. Pega, pega. Espalhar tranquila na sua casa, né? Não, 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 na casa não pode, Diago, não. Bom, vamos lá então assar os ferrinhos. Ó, já tem folha que a gente precisa do lado de casa, então é rapidão, mano. Prontinho, assou um, assou dois. Já dá pra fazer a tesourinha. Tuk, tuk. Pronto. Ah, pera aí, deixa eu colocar aqui, ó. Ó, aqui, ó. Deu, deu, deu. Ainda não, precisa de mais seis, velho. Será que essa galinha já cansou? Acabou as peras dela, né? Dez? Dez peras numa galinha só, acabou. Tá louco, mano. Galinha é cheia de pena, rapaz. Vamos ver, ó. Vamos ver, vamos ver. Ó, Dua, tá indo, tá indo, tá indo. Acabou não, acabou não. Ó, e eu peguei aqui já dezesseis desse aqui. Nossa, já vai dar pra gente fazer o peitoral tranquilo. Ó, o que é isso aqui? Isso o quê? O que é isso aqui, meu parceiro? Ah, não. Jogando tranqueira na porta de casa, mano. Não tô entendendo. Não, não, pode deixar, pode deixar. Ó, lá, 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 lá. Mais uma, mais uma pena. Só mais uma pena. Pronto, eu já fiz aqui o peitoral de folha, mano. Olha que coisa esquisita. Eu não vou nem usar ele, porque vai que gasta e o cara depois não aceita, né? É verdade, é verdade, ó. Ó, falta mais uma pena, velho. Nossa, já vou separar aqui, ó. Quinze, esse aqui. Beleza, aí depois a gente solta a galinha pra ela poder se escar solta aí pelo mundo. Deu, 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 deu. Aí, fechou. Boa, garoto. Dezessete penas. Aí, tem que soltar a galinha. Solta a galinha, né? Ela vai sumir aí, ó, pronto. Tá na mão. Vai sumir por quê, Iago? Por que ela vai sumir? Vai sugar toda a galinha aí, ela vai desaparecer. De tanto pegar as penas dela, né, coitado? É, então. Meu amigo. Bom, vem cá, seu pintinho. Toma aqui. Muito obrigado pela chave. Vamos lá. Ó, o que é isso ali? O que é isso? Ó, é uma casa mesmo. Pise aqui. Oi? Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Derrote os monstros usando apenas o arco e flecha. Aí, ó, o que você queria, Iago? Ah, viu só? Vou levar pra cá, mas... Como é que deu? O arco e flecha, mano. Agora é só o arco e flecha que pode usar. Tá preparado? Tá. Mais ou, deixa eu ver se tá piado. Não, Iago, não. Você já abriu o taxe de bicho aqui. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, eu vou ter que enfrentar tudo sozinho. Eles tão tudo atrás de você mesmo. Caramba! Que isso? Socorro! Tem uns bichos ali ainda. Meu Deus. Bo, Iago. Ai! Não, 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 não. Tá caindo os negócios deles aí, velho. Ô. O que é isso? Eu sou tipo Robin Hood. Você pegou o negócio que caiu? O que caiu? Não, caiu um monte de coisa aqui. Não, caiu um negócio verde que tava no chão ali. Caiu, 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 caiu. O que que era? Gasolina, gasosa. E olha que caiu desses. O que é isso? Uma daquelas caixas que, na verdade, é um... Ah, não sei o que. Eu acho que é um cortador de grama. Ah, vamos cortar tudo, então. Aqui não tem grama, né, Iago? Vamos levar pra nossa casa. Mas acho que precisa de chave de fenda pra abrir isso aí, não precisa? Ah, eu tenho também, hein? Vem a chave de fenda. Bom, mas depois a gente faz. Vamos ver esse desafio aqui do abacaxi primeiro, né? É o abacaxi, vamos lá. Boa, pega a chave, abre a portinha, guarda a chave. Ó, mesma coisa, pise aqui. Ei! Ó, o que é isso? O que é isso? O que é isso ali? É o Minion? É o Minion. O que que tá escrito na placa? Construa... Construa uma casa de spectrit para o Minion. Ah, que bonitinho! Olha, o Minion é o Kevin, é o Kevin. Olha que bonitinho! Vamos fazer a casinha dele, mano. Ele merece, velho. Ele tá muito bonitinho ali. Nossa, quanta coisa! Ó, vamos fazer como, mano? Dá pra fazer o telhado com esse negócio aqui que eu tô percebendo. Ó, pega a porta. Tá, eu vou começar construindo aqui então, ó. Vou colocar os blocos aqui do lado. E... Calma, a porta fica aqui no meio, né? Beleza. A porta vai ficar aqui, ó. Isso. Boa, garoto! Ai! Quase que coloquei a cama errada. Eu já vou pra cama aqui. Cuidado, hein, cuidado. Ó, tem outras coisas no baú ali, mano. Eu nem vi. Ó, ó. Peraí, peraí, peraí. Ó, ó. Não, 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 não. Olha aqui, ó. Vou fazer uma casa diferente. Para, para. Quê? Que lado que é isso aqui, ó? Ficou legal, mano. Agora eu quero ver pra quebrar isso aqui. O quê? Não tá quebrando, não? Vai quebrar, quebrou, quebrou, quebrou. Não pode errar então, é isso? Errou! É verdade. Iago, me ajuda a quebrar esse negócio aqui. Espera que eu te ajudo. Mano, a gente precisa de uma picareta de... Como é que chama? Ultimate? Extreme? Precisa de uma picareta desse negócio aí. Ó, tá, ó. Então... Não erra. E aqui, e esse vem aqui. Isto, garoto. Quase coloquei. Ó, ó, a casa tá legal, mano. Agora a gente vem e puxa. Só que pera, pera, pera. Deixa eu colocar os vidros primeiro, senão a gente vai ter que quebrar depois. Vamos colocar os vidros aqui, ó. No meio mesmo. Assim, aqui é o meio, né? Isso, 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 isso. É, mais ou menos, mas tá bom. É, agora a gente completa. Vamos lá. Tu, 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 tu. Que casa engraçada. Você não vai pôr vidro aqui? Mais? Já tem... Ah, vamos pôr tudo mais aqui. Aqui, atrás, atrás? Precisa não, tá bom. Atrás, então pode fechar, então. Pode, vai lá. Manda bala. Tá, vamos ver aqui o que a gente faz. Ó, muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado. Aqui, ó. Fecha aqui. Aí, 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 garoto. Aí, isso, 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 isso. Muita calma nessa hora, garotão. Ó, agora faltou a parte de cima? Não, fechou. Não, meu filho, tá assim que tem aí. Tem bloco aí, tem bloco aí. Vai ficar apertadinho a casa, né? Não, mas tá bom, tá bom, ó. Cuidado com a cabeça. Ele é baixinho mesmo, é rebaixado? Aí, ó. Você ia falar que ele é cabeçudo, Diágua? É, né? É rebaixado. Rebaixado. Pronto, ó. Tá aqui, ó. Todo aconchegante na casinha dele, que como ele é isso que importa, né, mano? Ó lá, ó. Pior que ficou bom. Ficou legal, gostei. Bom, e qual foi o nosso prêmio? Acho que a gente fica com esses itens aqui, então, pelo visto, né? Eu acho que sim. Voltar, vamos lá. Uou, Iagão, deu certo, mano. O que a gente faz agora com esses itens? Ai, tem o contador de grama que parece que eu ganhei. Ô, esses blocos de espectro da gente dá pra transformar em coisa? Em gema? Gema? Dá pra gente construir outras coisas, então. Dá pra gente construir uma armadura. Nossa, o que que aconteceu aí, cara? É o contador de grama mesmo? Cadê? Abastece, abastece. Eu tenho que colocar a gasosa. Ó, o Iagão tá abastecendo. Vamos ver se esse negócio tá cortando grama mesmo. Vai, vai, vai. Boa, garoto. A gente pode abrir uma empresa de cortar grama. É, aí a gente... Nossa, corta até plantação, mano. É claro, corta tudo. Se bobear até o villager, né? Vai! Mano, então vamos fazer o seguinte. Vamos ver o que que dá pra gente fazer. Nossa, é muita gema de espectrite. Vamos fazer uma armadura completa de espectrite, então, mano. Ah! Você é vergonha. Dá licença que eu vou fazer uma armadura. Dá licença que eu vou fazer uma armadura 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 que eu vou fazer.